E aí galera tudo na boa quem fala que é o Igor hoje eu tô aqui pra fazer um mega tie-dye e vai ficar incrível porque hoje o tie-dye é numa almofada então a gente já pegou aqui a capa de almofada que a arte tintinha trilex me mandou e a gente vai usar a tinta aquarela silk da arte tintinha trilex e a tinta pra tecido da arte tintinha trilex e alguns moldes pra gente escrever depois o pincel da arte lex e o manual de instruções que eles nos mandaram e a gente vai seguir direitinho o que eles estão falando aqui então vamos lá colocar aqui tudo pro lado porque agora a gente vai humedecer a nossa capa de almofada então vamos colocar na água galera a gente já volta vamos tirar o excesso da almofada tirar o excesso de água e a gente já volta nossa almofada já tá úmida não encharcada então vamos começar a dobrar nessa almofada eu vou fazer o tie-dye raio de sol que eu acho que é o meu favorito galera o resultado fica muito legal então vamos começar a dobrar então eu já marquei aqui um círculo é mas não precisa marcar com lápis as coisas só se você for fazer com a primeira vez esse tipo de tie-dye mas pode marcar mentalmente tá pessoal a gente faz assim agora a gente vai pegar um elástico e pode prender bem pessoal vou mostrar prendendo dois elásticos aqui pra vocês aí o resto a gente vai cortar então ó prendeu o primeiro elástico eu como a almofada é um pouquinho menor que a camiseta eu vou dar três dedos pra cada elástico então aqui tem um elástico e aqui eu vou pro outro então a gente já volta pessoal galera já voltei tá tudo amarradinho muito bonito e agora ó ela fica assim e a gente vai arredondar um pouquinho pra ficar mais fácil de pintar e as cores que a gente vai usar vai usar é o azul escuro e o azul claro então qual que eu começo com o azul claro então vamos lá aqui vai ser azul claro azul claro azul claro azul claro azul claro e o azul escuro então vamos começar pessoal agora essa tinta que ela é muito ela é muito boa de se utilizar gente ela espalha bastante gente ela é muito fácil de usar olha isso galera a gente já volta vou pintar todo o azul claro e já volto com o azul escuro então vamos começar com o azul escuro e esse tom gente vai ficar incrível galera tenho certeza esse degradê vai ficar top galera já volto vou fazer todos o azul escuro e já volto com vocês de cima a gente já acabou de pintar e por mim ficou muito bonito esses tons de cores agora a gente vai virar a camiseta para pintar a parte de baixo que ficou branca então eu vou pintar essas partes e já volto pessoal a gente já pintou aqui inteirinho ficou muito legal agora a gente vai esperar uma olhinha vamos abrir aqui a nossa capa de almofada esperar ela secar bem não pode deixar a gente aí por varal para tinta não escorrer nada disso para ficar bem bonito e aí quando estiver bem seca a gente vai fazer os moldes vamos pintar com os moldes para o dia das paz então a gente já volta a nossa capa de almofada taidai tá quase pronta já secou e ficou muito linda eu gostei bastante e agora a gente vai fazer algo incrível a gente vai pintar com o estêncil aqui então a gente vai escrever essas frases e o papai vamos lá então primeiro eu vou prender o estêncil aqui na almofada para ficar mais fácil da gente pintar então vamos deixar bem no chão vamos deixar bem no chão assim e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera eu vou prender todo esse estêncil e já volto galera já prendi aqui o estêncil e agora vou começar a pintar e eu vou usar a tinta para tecido da artichinha flex vamos começar? gente eu vou fazer com batidinhas que eu acho que vai ser mais fácil de fazer não vou colocar muita tinta vamos lá fazendo assim pessoal vai eu vou tentar a letra aí com vocês e o resto faço sozinho aqui pra gente é muito fácil gente sai com batidinhas assim pra ele não borrar o legal com batidinhas é que ele fica mais esfumadinho galera então a letra aí a gente já pintou depois é só mais uma demanda depois vou pintar o resto e já volto pra pintar as outras outras frases vamos lá já pintei o papai e por mim o resultado ficou incrível e agora eu vou pintar essa parte aqui com todas essas frases e aí eu já volto com tudo prontinho já volto pessoal já terminei o resultado ficou incrível mas antes de mostrar pra vocês eu vou chamar meu pai 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 esse presente aqui é pra você galera olha que legal que ficou muito 10 né pessoal então já aproveita se inscreve aqui no canal da o like no vídeo ativa o sininho e tchau